Ela, ela gosta de beijar todo mundo Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela, ela gosta de beijar todo mundo Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela gosta de brincar com a emoção Ela gosta de brincar em salões escuros Quando dei fé e olhei na esquina A coisa mais linda que eu já vi passa Ela, ela gosta de beijar todo mundo Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela gosta de brincar com a emoção Ela gosta de brincar em salões escuros Quando dei fé e olhei na esquina A coisa mais linda que eu já vi passar Ela tem beijo gostoso Ela tem sorriso de baruto Me deixou ser um garoto Pensando nas coisas da vida Pensando nas coisas da vida Ela gosta de beijar Todo mundo Ela gosta de brincar com o meu coração Ela, ela gosta de beijar todo mundo Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela, ela gosta de beijar todo mundo Ela, ela gosta de brincar com o meu coração Ela gosta de brincar com o meu coração Obrigado.